Há um lugar onde dos olhos toda a lágrima Deus enxugará Há um lugar onde as dores e sofrimento não mais existirão Há um lugar onde aqueles que o mundo venceram irão se encontrar Há um lugar esperando o salvo de todos os cantos pra nele morar Há um lugar onde as dores e sofrimento não mais existirão Tantas dores, tantos medos, tenho medo de não conseguir Tão cansado, tão distante, saudades do que ainda não vive Sou peregrino aqui, em busca do meu lugar Passageiro prestes a partir Rumo ao Eterrolar Há um lugar Há um lugar onde dos olhos toda a lágrima Deus enxugará Há um lugar onde as dores e sofrimento não mais existirão Há um lugar Há um lugar onde dos olhos toda a lágrima Deus enxugará Há um lugar onde as dores e sofrimento não mais existirão Há um lugar onde as dores e sofrimento não mais existirão